O peixe moeu aqui não? O peixe moeu não? Pode ser. O peixe moeu aqui. O peixe moeu aqui. O peixe moeu. O peixe moeu já ouviu. Não dá pra gravar a travessada aqui não. Passa mal, mariquinha. Passa mal, mariquinha. De novo, mariquinha. Outra vez. O peixe. Que que é isso? Não dá pra gravar. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.